O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor O viver é o nosso carinho da nossa ilha do amor Tchau, tchau.